Meu amigo Rafa Matos acabou de me mandar a notícia aqui no feed do Twitter e eu fiquei indignado, como os senhores sabem, eu tenho um passado recente aí com a Vivo, né, história de Netflix, a gente tá falando disso faz um tempo já, no começo desse mês, pra ser mais exato, foram quando as empresas privadas, né, de telefonia e televisão a cabo, Vivo, claro, Oi, todas essas porcaria aí se juntaram pra ir contra o Netflix, o WhatsApp e olha só, também o YouTube, senhores. Pois é, hoje vamos falar sobre esse tema polêmico, mas antes, sim, o David Jones, o Gameplay J, já fez um vídeo sobre esse assunto, que ficou sensacional, as nossas experiências são um pouco diferentes com cada uma das empresas, mas em suma a gente defende as mesmas ideias, eu recomendo que você assista o vídeo do David, o link estará aí no topo da descrição, mas como eu já comecei, na verdade, eu normalmente evito fazer um vídeo que outro youtuber já fez, eu vou fazer porque eu já tava falando sobre isso também no começo do mês e tal, e eu acho que quanto mais pessoas falando sobre isso e causando um pouquinho de barulho, melhor, tá? Mas não seja aquele cara chato, sabe aquele chato que vai falar, o David Jones já fez, eu sei, ele já fez mesmo, eu vou deixar o link aí, é tudo nosso, inclusive, eu assisti o vídeo dele, então é possível que algumas informações fiquem bem parecidas, mas vamos lá. Bom, seguinte, então qual que é a parada desde lá do começo do mês que a gente já fez dois vídeos meter no pau aqui? As empresas se uniram, as empresas de telefonia, pra tentar não beneficiar, não melhorar o serviço deles, tá? Eles se uniram pra tentar fuder com o Netflix e o WhatsApp, porque eles acham que essas empresas prejudicam o lucro deles, tá? A grande defesa dessas empresas é a de que o WhatsApp e o Netflix e o YouTube não são regulamentados no Brasil, tá? E que eles não pagam os impostos que as empresas têm que pagar e que o justo seriam essas empresas aí começarem a ter os mesmos encargos ou o mesmo processo que acontece com as empresas regularizadas por Anatel e tudo mais, certo? Até aí tudo bem, é uma empresa chorando, né? Chola mais, chola mais pra competição, empresa bosta, empresa de serviço bosta, empresa de TV a cabo bosta, empresa vivo bosta, falando dessa situação. Inclusive, antes de começar a falar sobre todo esse assunto, eu queria mostrar um negócio muito engraçado pra vocês. Eu fiz um vídeo falando sobre a Vivo ser uma bosta no dia 9 de agosto, tá? Que foi no começo desse mês, ok? Foi no dia 9 de agosto. Eu tenho uma assinatura, eu pago 4GB de internet, eu tenho o celular 4G, meu pai e minha namorada estão na mesma conta que eu e usam só o 3G e a gente divide esse pacote. Desde que eu assinei isso em janeiro deste ano, tá? Ou seja, desde janeiro deste ano, a minha banda, os 4GB, sobram. Por quê? Eu que consumiria mais internet, eu uso Wi-Fi, eu trabalho em casa, eu quase não fico na rua. Então eu praticamente não uso, tá? Inclusive esse mês foi um mês que eu praticamente não usei nada mesmo. Eu não usei nem o Waze, né? Que é o GPS. Eu não usei pra nada. Mas coincidência, eu não tô falando nada, tá? Eu não estou acusando ninguém. Apesar que a Vivo vai ter que me mandar um relatório de onde foi que eu e meu namorado e meu pai usamos 4GB da nossa franquia, tá? Mas coincidentemente, no dia, no sábado, sim, no último sábado, uma semana depois que eu fiz o meu vídeo metendo pau na Vivo, falando que o serviço deles é bosta, não estou acusando ninguém, né? Ó, não vem advogado acima de mim, não. Estou só comentando que coincidentemente, eu consumi toda a banda da minha internet. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Arruma, arruma, câmera, arruma. A câmera não vai arrumar, né? Não vai arrumar. Você consumiu toda a internet. Quer retomar a velocidade? Tá, ó. Ali, ó. Sábado, tá? E, estranhamente, uma semana depois de fazer um vídeo metendo pau na Vivo, né? Uma semaninha depois, e assim, nunca, nunca, nunca acabou essa minha franquia. Nunca. Esse foi o primeiro mês, desde janeiro, que a franquia acaba, o mês que eu não saí de casa. E meu pai e meu namorado utilizaram com 3G. Acabou os 4GB deles. Ok, né? Vamos achar isso muito suspeito. Very suspicious, guys. Mas vai chegar a conta. A gente vai ver direitinho onde é que pode ter sido isso aí. Se não chegar, você é obrigado a ligar lá e pedir, né? Enfim, essas empresas merda, né? De serviço bosta arrumaram um ministro das comunicações. E o ministro das comunicações, ou seja, uma pessoa que deveria saber do que ele está falando, ele está, estranhamente, defendendo essas empresas. Sim, ele está defendendo e ele acha que Netflix, WhatsApp e YouTube têm que ser regulamentados, ou seja, que eles têm que deixar de ter autonomia de trabalhar para obedecer algumas leis que vão piorar o atendimento deles. Dá para sacar isso? Então, peraí, resumidamente o que ele falou? É muito bom, vamos fuder o serviço desses caras, porque é injusto. É injusto ter uma prestação de serviço tão boa, sendo que o da competição deles é ruim. Então, não, não vão melhorar a competição, eles têm que melhorar. Ah! Dá muita raiva. Mano, isso me deixa numa raiva. Nossa, cada vez que eu vou lendo, dá mais raiva. Eu queria já destacar essa frase, tá? Do senhor ministro do... Aliás, não estou... Porque, assim, falar mal de político aqui no Brasil, dá problema, entendeu? Eles podem aí tentar, né? Falar que eu estou difamando a imagem. Não estou falando mal do senhor como pessoa. Estou avaliando, certo? As suas informações aqui, as suas declarações, de acordo com o Brasil Post. Em audiência na casa, Ricardo Berzoini, nesta quarta-feira, defendeu uma nova regulamentação no setor. Abre aspas do senhor ministro das comunicações, Ricardo Berzoini. Esse tipo de serviço subtrai empregos do povo brasileiro. Fecha aspas. Disse Berzoini, que acredita ser preciso dar, abre aspas, tratamento equânime a serviços de telecomunicações e novos serviços de internet. Fecha aspas. Sobretudo no que diz respeito a assimetrias reculatórias e tributárias, tá? Olha, eu não estou falando mal do senhor Ricardo Berzoini aqui, advogados, mas a declaração de uma pessoa dessa é um tanto quanto ignorante. O que é um ignorante? Uma pessoa que não sabe do que está falando. Não sabe do que está falando. Não venha me falar que sabe. Não venha me falar que sabe, que não sabe do que está falando. O YouTube, o YouTube tira emprego no Brasil? WhatsApp? WhatsApp que é controlado pelo Facebook, que tem uma, uma... O Facebook tem uma sede aqui, certo? Está tirando emprego? O Facebook está tirando emprego? É o YouTube? É meu emprego? Meu Deus, meu Deus, não dá para acreditar que o nosso ministro da comunicação, que aliás, inclusive no vídeo do Dave, que ele não é eleito, né? Na verdade, eu não sabia muito bem como funcionava, então eu preferia não falar. Mas não é eleito. Esse cara não é eleito. Ele simplesmente é escolhido a dedo pelos nossos governantes, né? Eu não sei por qual governante, mas ele é escolhido a dedo. Por que escolheram um cara que acha que o WhatsApp e o YouTube e o Netflix não dão emprego no Brasil? Tá? Beleza. Berzoina afirmou ainda que tais serviços, os quais já são alvos de discussão em outros países da União Europeia, contam com grande adesão de usuários, utilizando assim pesadamente a rede brasileira. Esta mantida por empresas que geram emprego e investimento no país. É uma questão difícil em que existem interesses conflitantes. Não tinha que ser conflitante, porque a partir do momento que eu dependo da empresa para assinar o plano de internet, que é uma bosta para utilizar dos serviços, a empresa fez o papel dela. É esse. Não tem por que eles quererem chorar, não tem por que eles quererem cobrar a mais das pessoas. Eu, por exemplo, não utilizava nada mais no meu pacote de telefone e mensagem. Ok. Estranhamente, né? Estranhamente, repito, não estou acusando ninguém. O senhor Ricardo Berzoina está defendendo de maneira completamente errônea as empresas que querem fuder você, consumidor. Você e eu que damos dinheiro para essas empresas. Eu sou contratante da Vivo, mas eles acham que não está bom ainda. Porque eu uso o WhatsApp, né? Está errado. Está errado atender bem o cliente, né? Está errado atender bem a população. Conforme o ministro analisou, o marco civil da internet, aprovado pelo Congresso Nacional no ano passado e que foi amplamente combatido por Cunha, que whatever, é um avanço, mas não é suficiente para regular os novos serviços. O marco civil da internet, diferente de você, caro amigo Ricardo Berzoini, diferente de vocês, empresas de televisão e internet bosta, ele veio para defender o usuário. Por incrível que pareça, ele regulamentou, porque agora vocês têm que guardar as empresas, têm que guardar histórico e coisas, e ele veio para proteger o usuário. O rato borrachudo, meu amigo rato borrachudo, já utilizou deste serviço e utilizou bem, porque ele conseguiu quebrar o sigilo e pegar pessoas que estavam ameaçando a família dele. O marco civil funciona, tá? Muitas pessoas tiveram medo do marco civil, mas o marco civil funciona no Brasil, tá? Ele não é para beneficiar político e empresa privada, tá? Olha só que coisa, né? O marco civil não funciona. A posição firme do ministro de comunicações veio no mesmo dia em que a Reuters noticiou a movimentação das operadoras de telecomunicação no Brasil contra o WhatsApp. O aplicativo controlado pelo Facebook, segundo a agência de notícias, em dois meses, as empresas entregarão às autoridades brasileiras um documento com provas econômicas e jurídicas contra o serviço de mensagem que, entre outras coisas, oferta o seu serviço por um número de telefone no móvel. Só uma empresa fez essa putaria que é a bosta da Vivo, né? Vivo, vocês não é Vivo, olha o serviço bom. Sabe por quê? Porque o WhatsApp eu ainda consigo utilizar do meu Wi-Fi, né? Mas você tem que fuder o WhatsApp. Porque agora eu estou usando o meu 4G da Vivo, estranhamente, acabou esse mês. E agora eu estou usando o meu Wi-Fi em casa, que também é da Vivo, mas eles querem me cobrar pelo WhatsApp. O WhatsApp tem que me fuder, tá? Uh, ok. Como na discussão em torno do aplicativo, de caronas Uber, blá blá, eu não vou nem comentar do... Aqui em casa, a gente é uma casa de taxistas, tá? Meus pais são taxistas, eu sou taxista, eu sei da qualidade de serviço que os meus pais oferecem como taxistas. É um táxi limpo, é um táxi consertado, eles têm um gasto absurdo mensalmente. Quando vem um Uber, que é uma concorrência, entre aspas, desleal pra cima deles, e eu vejo o quanto meus pais trabalham, me parece injusto. Mas aí eu fui andar de táxi no Rio de Janeiro, na minha viagem que eu fiz pra lá, e o táxi fedia, tá? Eu vou contar pra vocês também, porque o táxi do cara fedia. Ele tinha um celularzinho com televisão, ele ficou assistindo esquenta do hotel até o aeroporto, tá? Ele ficou. O carro sujo, tinha escrito no vidro do lado, me lave. O carro estava sujo, tinha uma garrafa de água balançando no meu pé, ela ia pra todo lado. O brother dirigia que nem um maluco, xingando as pessoas na rua. Pelos meus pais, pelos serviços que eu sei que meus pais fazem, eu acho que eu entendo o quanto que eles se ferram. Eu vejo meus pais acordando às 4 horas da manhã e chegando às 10 horas da noite pra trabalhar como taxistas, porque a culpa não é do Uber, não é por causa disso. É porque o país é uma merda. Porque existe uma máfia por trás de corporativas que obrigam taxistas, por exemplo, graças a Deus, ainda meus pais trabalham um pouco menos, porque o táxi é deles. Mas sabe o quanto custa uma diária de um taxista? 200 reais, brother. 200 reais o cara tem que pagar pra usar o táxi de uma cooperativa. E vou contar um segredinho pra vocês, uma das maiores cooperativas de São Paulo é controlada por político. Sim, o dono de uma das maiores cooperativas de táxi, que são empresas que alugam alvarás, que é algo que é sorteado e vendido ilegalmente dentro de São Paulo, tá? É controlada por político. Que estranho, né? Alvará, você não pode comprar alvará. Alvará de táxi você só ganha por sorteio. E tem político que é dono de frota de táxi em São Paulo e cobra 200 reais dos taxistas por dia, independente do ganho do cara, pra que ele use o táxi. Que estranho, né? O governo ser contra o Uber. Porra, o Uber que cobra porcentagem em cima do ganho do taxista? Estranho, não é estranho? É estranho, né? Então, escravizam os taxistas, não regulamentam, não colocam um sistema de avaliação. O sistema, por exemplo, o atendimento de taxista no Rio é terrível. E aí é isso. E foda-se. E aí vão proibir o Uber, porque é isso que resolve, né? Governo bosta. Governo bosta. Bom, o Ricardo Berzoini ainda afirma que a lei tá desatualizada e ele acha que a Anatel tem que regular. Eu vou encurtar um pouco, porque assim, é revoltante. Ele acha que as pessoas têm que usar mais o serviço telefônico, porque as empresas... Porque com... Olha isso. Olha como esse cara... Como pode? Como pode esse cara ser ministro das comunicações? Ele... Como tá aumentando o número de vendas de aparelhos, mais pessoas estão acessando a internet 3G, a 4G e tal. As redes brasileiras estão ficando sobrecarregadas. O nosso serviço é uma merda. Porque enfia cliente assim, ó. E não melhora a porra do negócio. Enfia cliente, enfia cliente, enfia cliente, mas não melhora o serviço, tá? E aí tá todo mundo tendo que crescer e essas empresas vão ter que investir pra aumentar, pra aguentar a demanda, né? E que é injusto. Eles estarem aumentando a demanda que é utilizada de internet, que as pessoas utilizam pra usar o WhatsApp. Amigo, se não tiver o WhatsApp, se não tiver o Netflix, a banda de internet não vai subir. As pessoas não vão pagar mais planos caros de internet, porque não vai ter necessidade de pagar planos caros de internet. E aí essa rede não vai aumentar. E aí o nosso país estagna no nível de merda que tal. Porque já tá num nível de bosta, né? Mas a tecnologia, ela vai melhorando a nossa qualidade de vida. Mas sabe o que o governo do Brasil... Pra que o governo do Brasil serve? Porque governo... O governo era pra governar o povo. Era pra defender o povo. O governo deveria defender a população, senhor Ricardo Berzoino. E você deveria defender o povo, o interesse do povo com relação a comunicações, cara. E sabe o que você tá defendendo? Defendendo empresa privada. Que sim, gera emprego. Ela gera emprego, uau! Porque ela tem um ganho gigantesco. E o que ela tem, ela precisa gerar emprego. E se ela quer ser competitiva, ela tem que esquecer ligação. Ela tem que esquecer SMS. E ela tem que fazer uma rede de internet boa. Pra aguentar que as pessoas vão utilizar ela porque o WhatsApp. Porque se meu WhatsApp funcionar melhor na Claro, eu saio da Vivo. É simples o processo. E aí, é claro, tem que aprender a trabalhar com a internet. Porque isso é a tecnologia, isso é a evolução. Mano... Ah! Dá raiva. Eu fico puto porque é muita gente incompetente e ignorante. Porque sim, são ignorantes. São pessoas sem conhecimento básico e sem vontade mínima de ajudar a população governando o nosso rumo como cidadão. Cara, dá pra botar uma fé nessa notícia que eu acabei de comentar, ler pra vocês? É de desacreditar. Por sorte, tem pessoas lá, como por exemplo a Anatel e muitos outros políticos que defendem o consumidor ainda. Algumas pessoas que acham que realmente não tem que reclamentar, que as empresas estão fazendo mimimi. E oferecem um serviço ruim. E não é à toa que eles estão perdendo audiência na televisão a cabo. É porque o serviço deles é ruim. E falta... Mano, falta muito pouco tempo. Uma das únicas empresas que eu acho que está se atualizando, está se mantendo bacana, é a HBO. Fora isso, a televisão a cabo tem que morrer nesse país. Eu quero que a NET, que a Vivo venha a falir. Olha, eles geram emprego. Os caras são tão safados que eles implantam call center de terceirizada. Eles pagam uma mixaria no funcionário das pessoas que trabalham num call center. E eles travam a pessoa, um funcionário de call center, naquele loop de call center eternamente, velho. Eles não deixam a pessoa sair dali, a pessoa se desenvolver, a pessoa crescer profissionalmente, sabe? Então eles travam a pessoa naquilo ali, pagando uma mixaria. Eles contratam empresas de longe. As empresas britânicas, quando estavam na Irlanda, contratavam empresas árabes de países pobríssimos lá. Então um trabalho desse era gigante para aquela população, mas o serviço era ruim, porque eles precisavam baratear. Porque são empresas que visam o lucro de uma maneira suja, que é arrancando o dinheiro do consumidor e economizando em salário de funcionário. Porque são assim que essas empresas trabalham. Agora, um WhatsApp, um Facebook da vida, que acredita em futuro e em tecnologia, ganha dinheiro em cima de anúncio, cara. E quem anuncia e quem vende são empresas boas. Então se eu tenho um produto bom e eu anuncio no Facebook, eu vou ter retorno. E esse é o ciclo do dinheiro, cara. O consumidor, ele utiliza o Facebook de graça e ele vê um anúncio de uma empresa boa. Ele entra e ele paga o dinheiro dele para essa empresa. Se a empresa repassa para o Facebook, o Facebook continua servindo aquele serviço gratuito. Caralho, é simples! É simples! O ministro das comunicações não entende isso. Ele não entende o conceito básico de como funciona o mundo, de como funciona a tecnologia. Olha, eu tenho, nesse momento, eu tenho um pouquinho de fé, ainda que o governo brasileiro não vai deixar esse absurdo virar alguma lei ou alguma coisa do tipo. Eu me estendi para caralho, porque quem acompanha aqui o canal sabe do passado escroto que eu tenho, principalmente com o lixo da Vivo, né? Que vai ter que me justificar, meus gastos de internet esse mês ainda estou esperando, né? Vamos ver, cadê a justificativa dos 4 GB utilizados em 3G pelo meu namorado e pelo meu pai em 8 dias úteis? Não, não. Deu, sei lá, 15 dias úteis. Uma banda que nunca tinha acabado, né? Enfim. Eu fico revoltado. Quero saber a opinião de vocês. O link está aí no topo da descrição da notícia e do vídeo do Dave. Como eu falei, ele também já falou sobre isso. Vale a pena assistir, porque ficou bem legal. E é aqui que a gente vai terminar mais esse vídeo. Espero que você não seja taxado por esse vídeo aí, porque se o governo brasileiro descobrir que você está assistindo esse vídeo aí, que você só paga, o absurdo que você paga de internet, ele vai te taxar por isso também. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tamo junto. Abraço. Fui.